O G9 tá tocando e a novinha se envolve É TT e o Miguel que tá cantando e a novinha se envolve Goste de idade G9 O D2 C9 no revoz 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 Novinha se envolve Novinha se envolve Joga pra lá, joga pra cá Gosto de idade G9 Bota o bucetão no revoz Bota o bucetão no revoz Bota o bucetão no revoz Bota o bucetão no revólver Bota o bucetão no revólver Tá jogando uma buceta na porrada minha treta Tu sabe que nós é longa e ainda se volta Te pega de quatro, de lado e de frente Aí todas brigas nós resolve Ela tá embrasada, tá louca de bola Na onda do lanço ela se morde É o DT homem galo, tá cantando E eu tô com um G do nó Bota o bucetão no revólver 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 O G do nó vou vir mandar pra ela Mais respeite Mais respeite Mais respeite Mais respeite Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Mais respeito